Oi galera, eu sou a Carol Dias e hoje eu tô aqui pra participar de uma campanha que o Vini me desafiou que chama Revolução do Emagrecimento. Disse ele que em 5 minutos, 5 minutos de uma sequência de exercícios aeróbicos eu vou conseguir emagrecer. Só que como eu já faço academia, eu fiquei meio assim e não acreditei. Então agora eu vou apostar, vou fazer os exercícios pra ver se realmente eu vou perder, vou emagrecer. Vamos lá que hoje, ó, eu acho que vou ralar um pouco. Força, foi, vamos lá, foi. Vai embaixo, muito comigo, foi. Levanta e salta. Vamos lá, mais rápido. E isso. Olha lá, salta. Força, lembra sempre de pegar o arco do nariz e soltar pela boca. Quanto mais rápido você tiver, muito melhor. E isso, corta o peito e solta o peito. Aí, com a parada. 10 segundos, foi 20 segundos de banca, agora 10 minutos da parada. Ui, cansa, gente. Ai, mal começou. Força, vai em cima. Foi. Contrae bem o abdômen, pra não forçar a coluna aqui, tá? Contrae o abdômen, pega o arco do nariz e solta pela boca. 5 minutos apenas, vamos? Vamos, vamos. Esquira, e isso. Não sai. 5, 10, não. Vai, vai, cresce. Que acessou. Vamos. Falta muito? Aí, levanta. Levanta. 10 segundos. Essa corredinha mata. Ai, abdômen. Vai em baixo do nariz, solta pela boca. Lembra sempre da respiração pra ter um instradíaco e a pessoa que vai dar uma distância. Vamos lá, 5 segundos. Força. Não, volta uma pedra. Força, 2, 1. Aí, levanta. Ah, cansa muito, cara. Cansa muito, cara. Isso pesa. Ai! Vamos, 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 vamos. 4, 2, 3, 2, 2, 1. Não tem o pinho, isso tá lá embaixo. Foi. Aqui, ó. Junto. Força. Mais rápido possível. Força. Vai. E sopa a perna. Vai. Vai, gente. Cada dia, vão, vão, vão. Vai. 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 Vamos lá, vamos lá. Força. 2, 1. Aí, levanta. Vai, desce. Vamos lá. Vai. Ai, meu Deus Esse é o pior Ai, meu Deus Isso, aqui Se você começar a tensar um pouco Pode levar um pouquinho quadril para cima Para reforçar as costas Não comece para de baixo Pode levar as costas, tá? Sai, tá acabando Ai, levanta Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vai, 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 tá quase Vamos lá Perno lá em cima Força, respira Atra, abdome, lá em cima A perna sempre pressionada É isso aí É um grande respiração Força, vamos lá Tá quase Três Dois Aí, levanta Vamos, vamos, tá quase Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dois Ah, não Esse não Ah Cansa muito, gente Morri Gostei Muito bom Não tá fácil não, viu Acho que já perdi uns quilos Olha Ótimo exercício Tô cansada Parece que eu fiz Um tempão de De escada Que eu tô acostumada a fazer Cansa, viu, gente Não é fácil Agora eu acredito Emagrece mesmo Agora é que eu quero ver Eu quero desafiar duas pessoas Uma É um bem fortão Que é você, Eric Quero ver se você é bom Nesses exercícios E a outra É você, Cleopilon Que fica um tempão aí Fazendo aeróbico comigo Quero ver como vocês vão se sair Uh Boa sorte Tchau 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 Tchau